O Blox Roots foi o primeiro jogo a trazer essa ideia do Awaken, barra despertar, aos jogos de One Piece no Roblox. Graças a ele, vários jogos têm essa ideia hoje em dia. Virou uma febre, cara. Oficialmente, até onde eu sei, até o momento que esse vídeo está sendo gravado e postado pra vocês, em toda obra de One Piece, somente 5 personagens relevantes possuem essa habilidade. São eles Doflamingo, Katakuri, LOL, Kid e por fim, agora temos o nosso protagonista, Luffy. É justo dizer que nunca foi o objetivo principal do Blox Roots fazer com que as frutas sigam a lógica do despertar que foi apresentada no mangá pra gente. Até porque são 5 personagens que têm essa habilidade e agora no jogo só temos o Katakuri e a Ito Ito Nomi que foi realmente seguido a fim. Todas as outras Akuma Nomi foram feitas a partir da imaginação dos desenvolvedores. Podemos falar então que 50% dessas Akuma Nomi, cara, ou até mais, até uma porcentagem a mais, é apenas pra renovar as skills, já que quase não temos nada sobre o despertar muito revelado até então. Visto tudo isso, o Gear 5 do Luffy pode vir a existir no Blox Roots nas próximas atualizações? Mas antes de a gente ver tudo isso, eu tenho que pedir pra você colaborar com o seu like e com a sua inscrição porque esse vídeo deu muito trabalho ao todo pra ser produzido. E é claro, um adendo muito importante que é o seguinte, o objetivo desse vídeo nunca foi ser um clickbait. Meu objetivo foi compartilhar com vocês uma reflexão que eu tive vendo tudo que o jogo tem atualmente desde o começo e tudo que ele vai se tornar, as evoluções que ele está tendo. E claro, essa ideia veio também por conta dessas novidades que estamos tendo com o mangá atual de One Piece. tudo que está acontecendo, várias batalhas insanas, o despertar do Luffy, a alteração no nome da fruta dele, várias coisas me fizeram ter a ideia pra esse vídeo. E óbvio, o meu objetivo ainda mais é conversar com vocês, ver a ideia de vocês, as teorias que eu espero que vocês comentem aí e gerar algumas dúvidasinhas, ansiedade, várias paradas interessantes que são legais da gente ter, beleza? Então assiste até o final antes de você fazer qualquer comentário pra não comentar nenhuma besteira, porque eu garanto que vale muito a pena assistir esse vídeo, de verdade. Então vamos lá, a verdade é que a fruta do nosso protagonista, a Luffy no Block Streets, foi esquecida. Tá lá, toda mofada e com teia de aranha, cara. Ninguém usa, ninguém lembra direito dessa Akuma no Mi. Ela existe há muito tempo no jogo e desde que ela apareceu, muita gente se pergunta, cadê o Gear 30? Cadê o Gear 4? As suas formas? Quando é que vai ter isso no jogo? E eu confesso que eu também sou essa pessoa. Porém, meu querido telespectador, por mais que sempre tenha gente perguntando, a gente nunca teve uma resposta. Os desenvolvedores, o dono, eles nunca disseram pra gente onde está o Gear 4. Quando a gente vai ter o incrível Gear 4, essa incrível habilidade dentro do jogo? É um mistério. Eles fizeram até pegadinha de primeiro de abril, mas nunca disseram algo sério sobre essa habilidade que a gente tanto deseja. Na época, assim que o despertar foi inserido no jogo, e depois todo mundo entendeu que a maior parte do objetivo deles com essa nova adição era apenas atualizar as frutas que já estavam um pouco feias, antigas, repetitivas. Muita gente se animou e começaram a teorizar, a questionar, será que teremos o Gear 4, as suas variações dentro do jogo, dentro do Block Streets? Era uma dúvida bem forte que existia dentro da comunidade. Sempre que rolava alguma atualização, todo mundo ficava ansioso e se perguntando. Porém, meu amigo, agora tudo é diferente, tudo mudou e eu vou explicar pra você. A história começa lá no capítulo 1043 do mangá, com a chegada oficial do Gear 5, que também está associado com o despertar da Kumano Mi do Luffy. O que vai acontecer? E é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês. Não é novidade pra ninguém que o Luffy é o nosso querido protagonista do mangá One Piece. A fruta dele se tornou ainda mais importante pra história do mangá do anime, depois que teve essa alteração no nome, deixou de ser Gomu Gomu e se tornou Rito Rito, modelo deus Nika. E o nosso maior jogo de One Piece que a gente tem atualmente no Roblox, que é o Blox Fruits, que a cada dia tá lá com mais de 200 mil players, tem uma das piores, Gomu Gomu, piores Rito Rito, modelo Nika que temos em todo o Roblox. E isso não pode ficar desse jeito, né cara? Vocês lembram que eu comentei anteriormente no vídeo que a maioria das skills de frutas despertadas que a gente tem aqui no Blox Fruits é apenas feita com a imaginação dos desenvolvedores. A maioria não é nada oficial visto no mangá ou visto no anime. Só que agora, cara, a gente entrou numa situação um pouco complicada, porque o mangá confirmou Gear 5 do Luffy. Então, a dúvida é, a maior questão, ainda teremos o Gear 4 e suas variações dentro do jogo, cara? Será que eles vão simplesmente pular por Gear 5 direto, que é o Despertar? Mano, a gente não sabe. Vamos ter mesmo esse salto e... Será esquecido o Gear 4, suas variações, o Gear 30? Mano, são habilidades sensacionais que o Luffy tem, criativas muito bem feitas, muito fortes. Seria injusto se isso acontecesse. Esquecer o Bound Man, esquecer o Snake Man, seria muito triste, cara. É realmente uma situação complicada que a gente se encontra atualmente. E como eu disse no título pra vocês, tudo vai depender disso. Tudo vai depender dos criadores. O que será que eles vão fazer? O que vocês, vocês players, vocês telespectadores que estão assistindo esse vídeo, o que vocês querem que seja decidido, que seja feito? Então, é interessante que vocês comentem aí, pra gente poder debater, a gente ter essa noção, cara. Qual é a decisão que vocês querem que os desenvolvedores tenham? O que vocês querem que eles façam? Eu até pensei, e uma solução pra isso, não sei se vocês concordam, existe, mano, no jogo V1, V2, V3, existem diversas habilidades, diversas coisas. Então, por que não adicionar um V2 da Gomu Gomu no Mi? Depois de um tempo, eles vão e adicionam o Despertar. Seria bem interessante, vocês não acham? Dessa forma, daria tempo da gente aguardar mais capítulos, mais lutas no mangá, o Luffy demonstrando por completo e com aptidão esse poder, pra gente ter todas as skills certinhas, e fazer um Despertar no jogo que seja simplesmente absurdo. E óbvio, muito satisfatório. A verdade é que existem no jogo poucas frutas precisando que seja adicionado, que seja feito um Despertar nessas correções, esses reworks nela. Então, uma hora ou outra, vai chegar o momento da Gomu Gomu no Mi, que ela não tá legal. E aí, os caras vão ter que escolher, será que eles vão dar um jeito de fazer o Bound Man, Snake Man, quem sabe até mesmo o Tank Man, mas aí a gente vai ter que esperar. Ou será que eles vão realmente associar o Despertar com o Despertar do mangá e fazer o Gear 5? A gente vai ter realmente que aguardar isso, mas, bom, comenta aí embaixo o que vocês acham de tudo isso. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, que é muito importante. E eu espero de coração que vocês tenham compreendido do início ao fim a mensagem que eu quis passar pra vocês aí, cara. Será que a gente vai ter o Gear 5 com o Despertar da Gomu Gomu? Será que eles vão colocar o Turi, o For, o Bound Man, o Snake Man, o Tank Man, o que seja? O que eles vão fazer? Um V2? Não sei, cara. Pra você, qual que é a melhor solução? Qual é a sua teoria? Seria interessante se você comentasse aí embaixo pra gente poder ver a opinião da galera, ver a opinião de cada um, que eu acho que vai ser uma parada bem, bem divertida. Certo? Eu espero que você tenha curtido esse vídeo e nos vemos no próximo. Não esquece, like, inscrição, porque deu trabalho pra produzir Thumb, produzir edição, produzir tudo. Fechou? Então é isso. Valeu, falou e fui. E aí